Maicon, desculpa voltar no assunto, Rodrigo Caio, mas hoje muita gente ainda se perguntou, muitos colegas se perguntaram, puxa, mas como é que virou notícia um caso como esse, onde o cara quis ser leal? Eu queria saber a sua opinião, além de jogador de futebol, como cidadão sobre esse assunto. Você acha que há tanta deslealdade no país, há tanta injustiça no país, que um caso como esse realmente mereça ter essa repercussão? O que você pode dizer com ela? Eu acho que é melhor a mãe deles chorando que a minha em casa. A minha percepção é essa, prefiro a mãe dos meus adversários chorados que a minha em casa. Não tenho mais o que falar sobre isso.